Por que nós, católicos, batizamos as crianças? O batismo de crianças é uma prática comum a todos nós, católicos. Mas será que nós somos capazes de esclarecer algumas dúvidas comuns? Se as crianças não têm pecados e não têm consciência do que é pecado, por que devem ser batizadas? E se elas crescerem e optarem por outra fé, que não seja católica ou cristã, o batismo delas valeu? Há quem afirme categoricamente que, os pais não têm o direito de impor obrigações religiosas aos filhos, e o batismo tira a liberdade de escolha religiosa da criança. O parágrafo 1250 do Catecismo da Igreja Católica responde a tudo isso. Ele diz. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação, é particularmente manifesta no batismo das crianças. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável, de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Portanto, o maior presente que os pais podem dar aos filhos é o de marcá-los espiritualmente com o sinal da fé. É torná-los filhos de Deus, pelo batismo. A criança é pura, e isenta de pecado consciente, mas traz em sua natureza espiritual as marcas do pecado original de nossos primeiros pais. Por isso a igreja concede a ela o direito de ser batizada e libertada da condição espiritual decaída de Adão, para a graça espiritual conquistada por Cristo, na cruz do Calvário. Deus concede ao ser humano o livre-arbítrio de escolher o que deseja. A igreja foi instituída por Jesus. Portanto, se alguém quiser, conscientemente, renunciar ao batismo recebido, quando criança, terá total liberdade para fazê-lo. Não há obrigações. Agora pare e pense. O batismo fundamentado em arrependimento, está associado à pessoa de João Batista, que pregava esse tipo de batismo, e exige consciência do pecado. O batismo católico tem como fundamento a pessoa de Jesus Cristo, e é realizado através do Espírito Santo, que opera em nome da Santíssima Trindade. Nele prevalece a graça, e não há arrependimento. Nós gostaríamos de explorar algumas passagens bíblicas que fundamentam o batismo das crianças, mas já existem diversas anotações na internet. É importante você saber que, Em 248 d.c., Origenes escreveu, A igreja recebeu dos apóstolos a tradição do batismo dado mesmo para crianças. Os apóstolos, aos quais foram confiados os ensinamentos, do Evangelho de Cristo, sabiam que existe em todos nós as manchas do pecado inato, que é lavada pela água e pelo Espírito. O Papa João Paulo II, publicou a instrução pastoralizáctil, em 20 de outubro de 1980, sobre o batismo de crianças. Nós vamos deixar o documento disponível em nosso site. Existem outros elementos sobre batismo de crianças que não foram abordados nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo e deseja saber mais, deixe os comentários. Louvados seja nosso Senhor Jesus Cristo.